Primeiro o brilho da curiosidade, depois a escuridão do vício. A dependência do álcool e da cocaína começa assim para a maioria. Começou assim para o homem que você vai conhecer agora, Cal Lopes. Durante 20 anos ele foi dominado pelas drogas, mas decidiu que ia se curar. E conseguiu. A primeira droga que eu usei foi a maconha. Isso eu passei usando maconha até aos 15 anos de idade. E aos 15 eu conheci drogas bem mais pesadas. Conheci cocaína, conheci LSD. Aos 22 anos eu bebi um litro de vício por dia. Eu não dormia em cama, eu dormia no chão. O empresário Cal Lopes era analista de sistemas. Fazia programas de computador para a França, até que a dependência de álcool e da cocaína destruiu a carreira dele. Ninguém queria trabalhar com uma pessoa que se não estava bêbada estava de ressarca. A droga também afastou o Cal Lopes da mulher e das duas filhas. Eu me separei da minha esposa dez vezes. A única coisa que eu vivia era para pensar como que eu ia conseguir a próxima dose. Quando a gente chega nesse ponto, nada te impede. Nada te impede. O que tu precisar fazer para comprar a droga, para conseguir a droga, tu vai fazer. Se tiver que roubar alguém, tu vai roubar. Se tiver que matar alguém, tu mata. A recuperação só começou depois de duas overdoses e da morte de 34 dos 38 amigos da turma que partilhava com ele o submundo das drogas. Eu cansei de ser um perdedor. E eu resolvi que eu ia, talvez não ser um vencedor, mas pelo menos ser uma pessoa, me transformar em uma pessoa. Hoje, Cal dirige com o irmão uma empresa que assessora advogados, escreveu dois livros sobre a experiência dele e voltou a viver com a família. Agora eu me sinto mais livre, né? Ele sai, eu não me preocupo mais. A recuperação do Cal é maior que tudo na vida. Hoje, Cal comanda em Porto Alegre o projeto Cara Limpa. Vai às escolas, dá palestras, ajuda a prevenir o vício e também a se livrar dele. Cal acredita que conversar, falar sobre as drogas é a maneira mais eficaz de se manter longe delas. Nós convidamos jovens de todas as classes sociais de Porto Alegre para fazer perguntas a Cal, tirar dúvidas, aprender a dizer não às drogas. O que leva os jovens cada vez mais a procurar usar, usar as drogas, né? Primeiro, com certeza, é a falta de informação, né? A curiosidade é uma decorrente dessa falta de informação. Em segundo lugar, eu acho que, como eu já disse, na adolescência a gente é um turbilhão de coisas que acontecem na vida da gente, uma hora para outra e a gente fica sem saber direito como administrar tudo isso. Às vezes a gente entra nessa porque não sabe dizer não. Até que ponto a família atrapalha quando recrimina alguém que usa as drogas, trata como um problema, o filho problema. É preciso as famílias terem em mente isso. É preciso dar amor, é preciso mostrar que os melhores amigos estão dentro de casa, uma hora dessas, né? Principalmente, é preciso enfrentar a situação. Observar se ela está acontecendo. Mas também não pode perder de vista que, às vezes, o amor também é um puxão de orelha. O que sugestão tu dá aos jovens para evitar o primeiro contato com a droga tem inúmeras maneiras de se dizer não. Embarcar nessa, como eu já disse, para não ser chamado de trouxa, de otário, de bunda mole, é tu entregar o teu destino à mão de outra pessoa. É tu, ao invés de fazer o que tu quer fazer na tua vida, tu fazer o que os outros esperam que tu faça. Que tipo de sequência ficou das drogas depois que tu parou? Fora a falta de cabelo, né? Minha barriga é grande. Eu tive um problema de memória muito sério logo depois disso. Se eu tinha enxergado daqui a dois dias, eu não vou saber quem tu é. Qual o tratamento adequado para jovens drogados? Cada tipo de dependente, cada tipo de droga e a maneira como ela evoluiu, tudo isso vai influir na escolha do melhor tratamento. Por isso que é importante sempre se procurar uma orientação técnica, né? De um psicólogo, um psiquiatra, um médico. Eu gostaria de saber o que te levou a um dia procurar ajuda e parar com as drogas. Eu acho que foi a proximidade da morte, sabe? Quando tu, eu tive duas overdoses, eu tive a ponto de morrer várias vezes em acidente de carro e tudo. E os riscos que a gente corre, né? Tiro, também tiro uma vez. E com a vergonha enorme que eu sentia por usar droga, eu acho que foi aí que eu resolvi que eu ia mudar minha vida. Como é que os pais podem prevenir os filhos em casa? Tem que se informar bastante. Tem que saber que tem que conversar em casa. Se ele não conversar, não levar informação dentro de casa, a criança, o jovem, o adolescente, ele vai buscar essa informação na rua. Isso não pode ser, em vez de uma informação para tirar a curiosidade das pessoas, uma maneira de, sei lá, de ainda alimentar mais essa curiosidade. Até agora, o que se fez? Não se falou sobre o assunto. Se botou o assunto para baixo da peixe, achando que, não se falando, a situação não ia acontecer dentro de casa, não ia... Os resultados disso, tu ver no dia a dia da tua escola, entre os teus amigos, não conversar sobre o assunto, não adiantou nada. Qual mensagem tu deixa para a pessoa que está tentando sair e não consegue? Em primeiro lugar, saber que sempre tem esperança. Qualquer um pode conseguir, com certeza. Ninguém que usa droga livre. Ninguém. O Jornal Nacional termina aqui. Uma boa noite. Boa noite.